Eu gostaria de viver num sítio livre Onde não tem confusão Onde a pessoa pode ficar a estudar Mas agora ninguém pode estudar porque tá vindo espartilho Isso é justo Dessa vez não vai ser nossa mãe que vão começar a falar Dessa vez vai ser nós próprios criança Pra eles verem que aqui nesse bairro mantém-se sempre pessoa e tem criança A sensação do falso eu que nós vivemos Por ser falsa tentamos manter-nos de pé Sentimos vulneráveis com alguma frequência Isso cria a carência da atenção na net É a base que distorce a nossa realidade Talvez eu seja tudo isso que vocês dizem Rap já motivaram-os, não vejo ninguém Tá baralhado afinal quem é maior que quem Graças a Deus aqui na música ninguém me fez Conduco, conquistei Angola com sons de carinho Não tive padrinho, mas o Sari abriu portas, mas não mostrou caminho Músicas hoje são mais maduras que roupas de linho Não me limita o sorriso por fora Por dentro eu só vejo um homem limpo Eu vejo que Angola tem mais cantores que artistas Eu vejo que agora tem mais portais que revistas Por isso eu pergunto o que é que se passa no fly Quem senta na cadeira ou faz porcaria ou conta história pra dar pena triste Por ver tantas figuras em depressão Artistas em Angola fazem tudo pra atenção Manchetes com pombrigas Eu tô mais adulto, mais liricista, troquei lhamba por vinho Deixei pro T-Rex pelo fumar sozinho Por isso é que mais ninguém me chama de drogado Não é necessário olhos para esses quadros que pintam Foi transparente como água enquanto aparecia um tinto Não é necessário olhos para esses quadros que pintam Eu sei que há pipa à espera de me ver brilhar Só que é um brilho tão forte que nem todos podem olhar Não é necessário olhos para esses quadros que pintam Preparem os vossos saudos para começarem a se ligar Agora eu vejo que o Clésio me trata com respeito Mas pra acontecer tive que me bater no peito Mas também já não havia muito para ser feito Só que ele tava longe da sensatez do clênio C4 não vai a tempo de fazer pelo Cent O Cef já não tem desculpas para o detergente O Preto Show realiza sonhos pela Dinora Eu tô de pé, aplaudo os sonhos, sim senhora Abriu o sol e o céu azul pelo Mospigo Dentro do estúdio sou sincero, digo que sinto Pode ser rosa, uma fragrância ou dor de cinto Já nem sei pá, só sei que na arte eu não minto Querem saber porque é que já não existe dupla Porque eu decidi fazer dupla comigo Se vos conforta podem me meter a culpa É pela culpa que o Duque não fala comigo Força é suprema, mas nos céus os anjos choram Eu gostaria que os mobas estivessem mais unidos Mas Deus sabe o que faz nas suas trilhas sonoras Mas ainda vejo Angola em Estados Unidos Com Ti Paulito e Yuri, a arte colabora Com Toti Sameda, a arte até namora A Yola Sameda é uma santa senhora A Ana Joyce, excelentíssima professora A Pérola acho que eu posso ser a nossa aviança O ABC recebeu daria e deu a Pérola A Pérola desprotegida sem a Armin Ninguém produziu mais hits que a Wonder Boys Malária tão bom que devia tá mais longe Mas não me leve a mal, não é pessoal, é o que sinto Eu já disse que dentro do estúdio eu não minto Hoje é um só que expressa a raiva que os outros sentiam Dos prêmios que ela já comprou Por isso o Cotabongue é cavaleiro de arte em França Por isso o Ti Paulito foi cantar pro Papa Será que o Anselmo se arrepende de ter deixado o Aires? Como seria o Wilson sem Anselmo e o Aires? Não é necessário olhos para esses quadros que eu pinto Por que que já não há Windec e Billie Jean pro Oshifu? Hoje o Mário vem, mas soube fazer sábias colhas Quem quer crescer tem que graduar e basar da escola Dancei com o Dura e se ainda descei há muito tempo Não há Bruno M e sem na grelha não há sustento O Republicano é o nosso, Steve Wanda Ele é tão grande que movimenta um game cego Podia ser a Bershka, sei com a escolha o Zara Quando tu estás perdido qualquer caminho é certo Anselmo Ralf deu no segredo internacional Só que o C4 quis ser Ralf e é só Pedro Eu vi B4 em corridas de morcegos Só que o impacto trouxe um bolso cheio de egos Vão se sugando e dando sangue ao mesmo tempo E o Laraújo já tinha base há muito tempo A ajuda era mais pobre do Elisângela Flomenan Já tinha visão de mania há muito tempo É heró e vem cônico no fim Por que esta carta não é pra terem raiva de mim Era pra ser nós todos, mas não nos fizeram assim E o hit do Kuduro hoje é o namoro do Passing Onde é que tá a arte? Onde é que tá a empatia? Como fazer do Kuduro junto com a Clepatia Tentaram meter no congelador a Clé sabia E o Zua preso na saia dela com tudo que oficia É uma pena são poucos grandes focados É uma pena são muitos grandes esforçados O câmbio no ajuda são grandes bocados Vocês com casas grandes estão mais deslocados Era mesmo isso que vocês tinham sonhado? Vocês que inspiravam eu estou decepcionado E o Big Nelo finalmente virou lenda E o Fly Ministro hoje assim classificado Dome as flores ao Silvio Nascimento Luta pela TV mais dura que cimento Criativos fazem arte pra apagar as rádios Fizeram que com esse combusto não há crescimento Top dos mais queridos tem sempre o mais querido Como é que esses queridinhos são escolhidos? Tentaram matar o gênio do X-trio Que é respeitado fora e na banda são frios Falam boi da Micaela Reis não sei se é verdade Ninguém sabe isso me faz lembrar o D-boba DJ Nelasta tem que tocar em todos bodas E a Serafina nem devia tá na roda Meu primo deu-se o dólar às vezes só me borra Mix FM quase não pagava DJs nacionais Por isso eu vi o DJ Jeff a sair da Angola E tá afim já com um ego maior que o Kanye West Por isso eu pego e foco na minha doutrina O game te põe pressão pra ser londrina Carlos Moraes apela deixa em paz a chofela Ela é durão como a Tatiana insistindo na carreira Prodígio tem visão mostrou que é prodígio Viu que a vida é inconveniente que nem as Mirandas Toto Miranda sempre fez arte na perfeição Caiu igual peruca de Paulo Pascual que é artista com bom coração Altos e baixos sempre fizeram parte da ascensão Por isso é que a Jéssica Pitbull só se atira no chão É só perceberam o que fazem com a lição de paixão O pai profeta devia perder o calado profissão Gerilson hoje em dia não dá mão ao cotingo Damas fazem game e vão à igreja ao domingo A Tizen nem falou mas o Fábio chorou sozinho Cada um chora o que pode o papo chulo é por aprovação Mas hoje em dia ninguém tem amor pelos vizinhos Estes só são pensamentos que eu alinho É só um sonho igual casas no condomínio Mas é um risco igual casas do condomínio A arma e os calibrados marcaram lutaram ninguém ganhou Força Suprema chegou e o Rap renasceu do pó Escrevi meus pensamentos e vão me chamar de Neto na rara Ainda tô a ver como é que vou tirar este som do papel Ainda tenho que tirar um papo com DJ Nilson Novinhas estão a cheirar muito inerrestrito Depois voltam muito agressivas pro cubismo Onde é que foi para a humildade do suarito O príncipe ouro negro sempre teve razão Agora acreditam no malusco Até os brasileiros estão acordando angolanos Batista Miranda faz conteúdo há anos Até Rx tem que tentar rever os planos Porque nem o Adi Bochecha aguenta tudo Pros putos Aires, CBG, LeBase Deixa as vossas velhas fora do assunto Será que uma rena já tá um pouco mais adulto? Titica lhe instigaram, os querem comer a mana Minha mente tá limpa igual a vida da Bruna Tatiana Ao vivo vi musei, vi-se a limpar a dica na cama 2021 dormi dois dias na rua Natuga Num bom lugar que aqui também já recebi ajuda Mas sonho grande, isso faz parte do processo Perguntam brica sua A Cle só deu 200 dólares Pra me sustentar no Brasil e gravar com a Godzilla Mas mesmo assim filmamos conseguimos conduzi-la A boa arte, a boa parte E people só aplodia e não sabia o que se passou pra acontecer O game não respeita ninguém A Pongolove teve que vos chamar bruxos no Colors São bruxos Pra verem as colors da bandeira no Colors A Carla Prada fez o mesmo Mas não lhe deram o respeito Minimizaram o seu feito Cantou em inglês mas veio do peito Promotores de evento não respeitam artistas Eles contratam e do contrato querem micha Pagamos um balúrdio artistas de fora Azar dos nacionais por serem de dentro Há coisas que só vão se resolver com o tempo Mas importância tem se tiveres menos talento Eu nunca ia, eu mesmo dispensei o auge Eu mesmo decidi lidar com os efeitos Os influencers invejam-se uns aos outros Será que ter inveja em Angola é cultural? E eu nunca me envergonho de todos os meus feitos Eu tive de servir mesas em Portugal E hoje eu to de pé por insistência da queda Eu fui cantar no boda da High Quality E o Kendas barrou malária simplesmente por meras moedas Depois demoram pra pagar 20 euros mano Isso pra mim também era simplesmente meras moedas E isso não é normal, sim anormais Será que é normal tu postares o tobago em queda? Falhaste puto Danilo com vergonha do Kendas O Mission impediu a minha viagem pros Estados Unidos Fez uma reserva pra Nova York Quando o dia achou em Miami Leandro, desculpa por não termos vivido Momentos que querias proporcionar a um amigo Mas isso não é nada mano, continuo sólido Também se não falasse o game, continuava mórbido O Scroo só faz o cuneiro, não faz, faz sentido Hoje realmente conseguimos ver quem tá perdido E assim a gente limpa esse nosso falso eu Essa minha carta vai abrir portas Pra novos artistas conseguirem ser eles mesmos Pra correr sem medo, pra evitar segredos Pra abrirem os olhos cedo A vida é um sopro e essa mensagem vai salvar artistas E o meio sociocultural Isso é pra vocês ouvirem de ânimo leve O mundo já tá diante de muito estresse Na realidade isso é pra trazer harmonia Ainda nem sei como é que eu vou tirar isso do papel É só um rescaldo do que eu vi, o que eu vivi Os pinhos que pisei Agora sarei os meus pés E o mais importante é que o amor sempre vence E agora posso caminhar como único, novo e leve É só que eu vou tirar o que eu vi Eu vou tirar o que eu vi Eu vou tirar o que eu vi Obrigado.